A O que você acha? Será que vai ser um jogo pegado? É, que vença o melhor. Master Liga, primeira divisão. Farão uma grande partida. Começou. Ele prende muito a bola e trancou. É, que coisa loucura. Começou. Conseguiu fazer a tabela. O lateral. O bola é bonito ao golzinho. Pisa a mão. Prama e a presca até o pensamento. No subido do pau. O meu chão. Aplausos Aplausos Chuveiro na área, pulou, gol total flex, Chuveiro, que beleza, ele carrega a bola com uma tremenda categoria, bom cruzamento, Chocou muito forte, Juiz Marcos Conteiro, prepara-se para a cobrança, Chupam. A negativa foi seu Damar official, valor fundo da marca. Se continuarem assim, pode até ganhar uma partida. Eles pressionaram e marcaram. Bom, vira, você conseguiu? Sim, sim. O que que é isso, Lupe? Chutou mais um, chuteu da bola. Passa de cabeça. Luteu na área. Chuta pro gol. Luteu na área. Ele enfeita muito a jogada. Perdeu de fazer um belo contra-etapa. Ele come a bola e não toca. Luteu na área. Luteu na área. Fim da primeira etapa. E os dois tiros se dirijam ao vestiário. Por enquanto, 3 a 0. Estamos no intervalo da partida. O que que você ajuda nesse primeiro tempo de jogo? É, o técnico tem que trocar o esquema tático. Esse aí, Lupe? Obrigado. Vamos torcer, então, para que o jogo continue em um bom nível técnico. Equipe, por que que o jogo continue em um bom nível técnico? GOOOOOOOL! A torcida do Camilo Delírio! Eu se eu nem acreditei. Até aqui 4 a 0. Confira comigo o replay. Ele escapa da marcação. Conseguiu fazer a tabela. A torcida do Camilo. A torcida do Camilo. A torcida do Camilo. Energiza do Camilo. Espenda do Camilo. A torcida do Camilo. and Facediar EMB. E o RA했던 da. A Nova Iria. A usa TLV. Chegou na maldade Cabeceia Driblou Mais um na carreira dele A defesa parou, mas não tem o tempo de meta Cruzou, tem o que pula Cabeceia Tabelou Cabeçada Ele retinha a posse de bola Cabeceia 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 E gol Cabeceia A equipe volta a ter a vantagem Cabeceia 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 Cabece Cabeceia 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 Legenda por Sônia Ruberti